Corta, corta, corta Corta, corta Corta, corta, corta Tá rolando, tá rolando, tá rolando não Corta pra mim Moça eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Uh, uh Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Ao vivo aqui no Ferreirinha Chama Chama Na feira hoje no Ferreirinha aqui ó Beira da Lagoa Lagoa do Zé Feio aqui, tamo junto a nós Chama Fala pros seus pais Pedir a sua mão Olha aí ó E se você aceitar o amor de um violeu Seu coração vai ser do mar Seu coração vai ser do mar Meu coração vai ser do mar Seu coração vai ser do mar Seu coração vai ser do mar Seu coração vai ser do mar